Eu sempre quis um santo para meu par Comprei os manjericos singulares E em dois rimava António com demónio Comprei os manjericos singulares E em dois rimava António com demónio Então vi o meu par no bailarico Dançava junto dela na igreja Daí estar escrito no meu manjerico Não é o António Santo que se deseja Daí estar escrito no meu manjerico Não é o António Santo que se deseja E foi no baile que o meu coração Parou ao ver tão falsa a santidade Pedia Santo António um João Que fosse-se um santo de verdade Pedia Santo António um João E que fosse-se um santo de verdade De novo perguntei ao manjerico Que quadra me havia de calhar E a rima disse não ao namjerico Pois nela o João vai-me enganar Andava por alfama a vaguiar Coberto de tristeza e solidão Talvez houvesse um pedro para casar Que não fosse parecida ao tal João Talvez houvesse um pedro para casar Que não fosse parecida ao tal João Juntei todas as rimas populares E então lhe apercebi do pandemónio Que o santo casamenteiro dos altares Criou com o João, o Pedro e o António Que o santo casamenteiro dos altares Criou com o João, o Pedro e o António Abandonei a festa popular Subi a São Vicente e confessei Não quero mais santos para me enganar Para esse peditório eu já dei Não quero mais santos para me enganar Pois para esse peditório eu já dei Não quero mais santos para mim Não quero mais santos para mim